Fala galera beleza aqui quem fala é o Jefferson Xavier sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje vamos estar jogando aí mais uma partidinha de Warzone em rebuff island no modo trio e vamos ter aí a segunda parte do conto do vigário do meu amigo pombo ele vai contar a história dele aí espero que vocês se divirtam aí com a jogatina que não foi inscrito no canal já se inscreve no canal aí para dar aquela moral deixa aquele like para ajudar aí no canal e vamos aí bora para a game play se não tivesse botado fogo no alto da serra todo eu tinha jogado mais para nós porra é que eu quero quebra que para mim que você acha gente por quando eu fui ver caraca maluco era uma filha tão grande papel que não acabava nunca mais caraca e eu não falei isso pior foi que eu quero que assim eu montei papel tá aqui fogo aí beleza começou a dar uma fumaçada do caramba o cheiro que gosta de cacete que tem nada ligado aí o vizinho do lado vai te dar uma conferida o cara nem olhou cara já foi girar se é uma bomba cara que eu não sei o que eu tô com a fumaça não é um cheiro deira né não no que não toca é a taxa ah pá é verdade tem que ficar bem tem a cara em cima Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. 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 Também vou terminar aqui, rapaziada. Show de bola, rapaziada. Dormiu também. Show de bola, amanhã tem mais. Valeu, Julio. Tamo junto, tamo junto, amanhã a gente cola aí, pô. Até mais. Fechou. 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 Indo pra lá. Guardião inimigo ativo. Porra, velho. Oi, velho. Oi. Tá ouvindo da gente? Vocês não marcaram? Caiu no... Jogou. A gente marcou aqui. No que não? No que não? Tem reforço chegando na área. Cara aí, pô. Uhum, em cima. Tchau. Inimigo chegando na A.O. Tchau, martelado. Beleza. Tô levando um tiro aqui. Só tem um tiro nele. Tirou a cara. Tem um do prédio lá. Tô indo. Movimento inimigo. Esquece isso. Eles mobilizaram mosquitos. Marquei, marquei. Acertei um tiro no cara em cima. Tem um cara embaixo. Tem mesmo. Tem um monte de cara embaixo. Tá com a gente, velho? Tô... Não. O cara tá aqui em cima ainda, Jogos? Tá, eu tô ouvindo passos. Ele tá... Ele tá aqui no andar de baixo. Aqui, tá ali, tá ali. Eu vi ele ali. Levem seu esquadrão pra zona segura. Ninguém pode ficar pra trás. Ele pulou. Ele pulou. Pulou. Corre assim de mosquitos. É tipo um dronezinho que fica voando. E de vez em quando vai pra cima da pessoa. Não dá mais não. É. Ele vai pra cima. Pô, o cara correu, pão. Correu, correu. Tem pra baixo. Pegaram caixa. Pegaram caixa? Ataque de morteiro a caminho. Entrega de armamento aliada a caminho. Entendido. Área álcool marcada. Fogo liberado. E eu que joguei os dois ataques. Ataque a caminho. Derudei um. Baio todo mundo? Não, caiu um. Tem um cara que não sai que tá ali, né? Tem que buscar o beck, mano. Oi. Não, tô de boa. Pode ir. Já cheguei. Não, tô indo. Tô voltando também que eu vou pegar a caixa. Tô até te vendo já. Tô te vendo também. Vou pegar a caixa ali hoje, Jess. Olho no céu. Ah, tem inimigo descendo na área. Tô indo pra caixa também. Tô indo pra caixa também. Não consegui matar ele. Ele caiu lá na caixa de novo. Beleza. Beleza. Vamos lá. Tô indo pra caixa. E aí? Vamos lá. Tô indo pra caixa. Tô indo pra caixa também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá no back Tô vindo também A esquerda aqui é back O back, o back tealer Subi Cuidado aí, cuidado aí que não tem cover aí em cima Cass se movendo Nossa, tem um sniper bolado aqui, né? Ah, tinha um cara parado aqui, distraído Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona de curva Caraca Nossa, a loja tá em cima Ah, não tá preso, não tem ataque, velho Tem cara aqui em cima de estilando, velho Eu tô snipando eles Joga lá, tá quem era isso? Ah, olha isso, velho Vou, vou, tô tentando chegar Vou morrer, não vai ter ele aqui A liquidação tá ativa Preços da estação de compra... Ai, ai, ai Tô morreu, pode fazer ele não Tô quase, tava quase chegando Pô, eu tava, eu tava... Eu tava colado, entenda Pô, rapaz, só pegou a gente, né? Quer voltar no loot aqui? Vou tentar Vou esperar, vou te esperar aqui Parar lá embaixo Um segundo ainda Se prepara, a janela de resurgência vai fechar Seu colega tá remobilizando Seu colega tá remobilizando, muito bem Seu colega tá remobilizando, muito bem Hum, essa munição é saborosa Pera lá embaixo O que que você vê aqui, velho? Pega lá embaixo O que você vê aqui, velho? Pega os coletes, pega os coletes Eu sinto o cheiro... Ah, não consigo pegar basicamente Descem. Série de baixas inimiga. Atenção, ainda tem companheiros fora da zona segura. Lá embaixo tem cara, ô pombo. Cuidado. Onde eu marquei? A liquidação acabou. Ajustando preços. Tinha dois que eu vi, mas deve ter mais. Só vi dois. Tô escutando o áudio. Tô vendo um cara. Deja na empada lá, um tirou a cara. Tem como aproximar a mira? L3. Então depende da arma. É. Se tua arma tiver com a mira que aumenta o zoom, dá. Como é que pode velho? A ressurgência já era. Tem mais segundas chances. Eu de sniper não consigo acertar o cara. O cara com uma pistola. Olha o cara do caralho e me acerta. Tem que compensar o tiro. Se botar a arma em cima dele, se não compensar o tiro, não pega não. Ele tá ok. Ele tá ok, em cima desse prédio ali no azul? É. Então vamo pra, vamo, vamo... Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Desce daí, desce daí. Ai, tomei, tomei também. Peguei. Salva. Ah. Os caras estavam onde? Em cima do telhado? Do teu lado, velho. Eu não vi. Tava não. Pô, tu tava lá no alto, não tava não? Eu tava do teu lado. Vai pra zona 5. Salvaram, salvaram na loja. Aqui, ó. Eu que salvei, eu que salvei o beco. Atira, atira. Tô vendo, calma aí, não tô vendo o cara. Ataque de morteiro a caminho. Soldado inimigo chegado. Que? Onde está a torta, mano? Como? Opa, a gente está aqui embaixo. Vou fugir. Quem sabe, meu Deus? Consegue vir, consegue vir? Meu Deus. Eu estava aqui embaixo. Ele tinha me acertado o tiro e desci. Coloque-me, não! Opa, tem gente mirando. Onde que é, onde que é? Aparato? Tem cara aqui, cuidado no alta Temos que ficar no topo da prédio aqui Mas eles estão tentando mais um tiro Pô, Ambulo, tá com a arma? Se quiser, eu te dropa a minha. Os caras estão em cima, cuidado. Os caras estão em cima. 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 Os caras estão em cima.